O que a Bíblia ensina sobre a cremação? Cremação era praticada nos tempos bíblicos, mas não era geralmente praticada pelos israelitas ou pelos crentes no Novo Testamento. Nas culturas nas quais a Bíblia se focaliza, enterro em uma tumba, caverna ou na terra era a forma comum de se dispor do corpo humano. Enquanto o sepultamento era a prática comum, a Bíblia em nenhum lugar comanda o sepultamento como a única forma permitida para se dispor de um corpo. É a cremação algo que um cristão possa considerar? Novamente afirmamos que não há nenhum comando bíblico explícito contra a cremação. Alguns crentes são contra essa prática porque acham que tal ação não reconhece o fato de que um dia Deus vai ressuscitar nossos corpos e reuni-los com nossas almas e espírito. No entanto, o fato de que um corpo tem sido cremado não dificulta em nada a capacidade de Deus de ressuscitá-lo. Os corpos dos cristãos que morreram milhares de anos atrás já se tornaram pó completamente. Isso não vai de forma alguma tornar mais difícil que Deus ressuscite seus corpos. A cremação não faz nada além de apressar o processo de tornar o corpo em pó. Deus é completamente capaz de ressuscitar os restos mortais de uma pessoa que foi cremada, assim como Ele é capaz de ressuscitar os restos mortais de uma pessoa que não foi cremada. A questão de enterro ou cremação faz parte da área da liberdade cristã. Uma pessoa ou família que esteja considerando esse assunto deve orar por sabedoria e seguir a convicção que resulta de suas orações. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo.